Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de português, nós vamos fazer as correções das páginas 12 e 13 da apostila de português, caderno 2. Então, vamos começar aí pela página 12. Separe as palavras a seguir em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas usando o código abaixo. Então, pobremente, foi dividido em quatro vezes, então ela é polissílaba. Raízes, foi dividido em três vezes, ela é trisílaba. Mas, a gente não divide porque é uma palavra monossílaba. Rato, dividimos em duas vezes, de sílaba. E, por último, ratinho, dividimos em três vezes porque ela é uma trisílaba. Número 2, reescreva o bilhete a seguir, separando corretamente as palavras destacadas. Alexandre, você já leu o livro de fábulos que a professora pediu? Ele é muito interessante, pois as histórias trazem muito ensinamento para todas as pessoas. Não deixe de ler, porque eu tenho certeza de que você vai gostar demais dele. Beijos, Juliana. Então, nós temos aí, pediu, que é de sílaba, dividimos em duas vezes. Todas, também de sílaba. E gostar, que também é uma palavra de sílaba. Na página 13, releia este trecho da fábula de Esopo, a raposa e as uvas, prestando atenção nas palavras destacadas. Uma raposa morta de fome, depois de um jejum não intencional, viu a passar diante de um pomar penduradas, nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras. E o mais importante, maduras. Agora, releia o mesmo trecho, sem as palavras destacadas e com algumas adaptações. Uma raposa, depois de um jejum, viu a passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma videira, alguns cachos de uvas. Você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo? Por quê? Então, aqui, essa pergunta, a palavra é pessoal, né? Cada um respondeu aí qual dos dois trechos preferiu. As palavras destacadas no trecho têm a função de caracterizar, ou seja, apresentar características dos substantivos a que se referem. Quais são essas palavras que dão qualidade ou características ao substantivo, né? Então, vocês podem notar aí que essas palavrinhas destacadas, as quais a gente chama de adjetivo, elas servem para dar mais característica e qualidade ao substantivo. Então, quando eu falo aqui, raposa, morta de fome, esse morta está dando mais ênfase, mais característica. Viçosa, exuberantes, negras, maduras, estão dando mais qualidade ao substantivo. E aí, o texto fica melhor, né? Fica mais gostoso de ler. A gente tem mais curiosidade. Então, essas palavras adjetivas, elas servem para isso também, né? Para dar aí uma ênfase melhor no texto e chamar mais atenção do leitor. Agora, vamos para o jogo rápido. Na lista a seguir, há algumas características que você leu na fábula de Exô. Volte ao trecho e identifique a que substantivo cada uma dessas palavras se refere. Em seguida, complete os espaços. Então, jejum é ligado ao intencional, videira em viçosa e uvas exuberantes. Então, esses são aí os substantivos ligados aí aos seus adjetivos, às suas qualidades. Agora, dando continuidade à nossa aula de português, nós vamos fazer as atividades da página 14 e depois da página 16 da apostila de português, caderno 2. Então, vamos começar aqui pelo jogo rápido, página 14. Identifique a função do vocábulo verde nas frases a seguir, pintando-a de azul quando for adjetivo e de amarelo quando for substantivo. A mata verde representa vida. O verde da mata representa vida. Número 2. Com base no que vou estudar, conforme os adjetivos das frases a seguir. Então, contorne, tá? Então, vocês podem aí circular o adjetivo. Lembrando que o adjetivo é a palavrinha aí que dá qualidade ou característica ao substantivo. Então, Exô escreveu fábulas incríveis. O azul do céu sempre tem espaço nessas histórias fabulosas. A cidade e o campo são lugares charmosos. Uma boa amizade sempre traz coisas legais. A aranha também pode ser personagem de um texto fantasioso. Mesmo sendo forte, a raposa não alcançou as belas uvas. Aquele forte servirá de esconderijo para os animais assustados. A vida é mais agitada na cidade grande. No campo, a vida costuma ser mais pacata. E a pantera negra resolveu que seria personagem de uma bela fábula. Então, aqui vocês vão circular os adjetivos. A palavrinha que dá aí uma característica ou uma qualidade ao substantivo dessa frase. Então, depois de fazerem a página 14, nós vamos para a página 16. E aqui na página 16, observe a divisão da fábula a seguir, escrevendo as suas partes nos quadros correspondentes. A cigarra e a formiga. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Aí vocês vão ver. Se aqui nós temos um conflito, um clímax, um desfecho ou uma situação inicial. Lembrando que a apresentação é a situação inicial, o começo do texto. O conflito é aquele acontecimento. O clímax é o ponto mais alto da história, o ponto melhor. E o desfecho é o fim da história. Então, vocês vão completar esses quadradinhos com isso. Com desfecho, com clímax, com apresentação. Então, a cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Você acha que é o quê? Que a apresentação é o começo do texto? O ponto mais alto é o final do texto? Então, aí vocês vão colocar aqui em cada quadradinho os nomezinhos que estão aqui. Ou é a apresentação, ou é conflito, ou é clímax, ou é o desfecho. Depois, quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. E aqui? Qual que é o ponto da história aqui? É o começo? É a apresentação? É o final do texto? É o desfecho? Ou é o ponto principal da história? É o clímax? O que você acha que é? Você lê de novo o texto e aí você vai descobrir. A formiga, então, perguntou a ela. E o que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a cigarra. E por último aqui. E a formiga respondeu. Muito bem. Então, moral da história, trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Então, se esse aqui for o moral da história, você vai escrever aqui moral da história. Você acha que é? Então, você lê o texto novamente e vamos descobrir aí cada parte dessa fábula. Bom, aí nós vamos corrigir essas páginas simultaneamente pelo Zoom. Eu vou mandar o linkzinho para vocês na aula de segunda-feira. E às 16 horas, vocês vão entrar no link do Zoom para corrigirmos essas duas páginas que vocês vão fazer agora, tá? Simultaneamente. Então, terminando de fazer, vocês batam foto e me mandam no WhatsApp. E às 16 horas, nós vamos corrigir simultaneamente, tá bom? Então, faça direitinho a atividade e até lá. Tchau!